Oi, olá, olá! Estou no New Bancas, olha que saias maravilhosas! Liçadas, estampadas, tecido bom, bem com cinto. Essas daí estão na faixa de 60, 65, atacado. São três peças aqui na banca, tá? Pra envios, eu vou mostrar o cartão, vocês entram em contato. Aí tem saia também de 45, aí vai variando os valores. Moça, as blusas também são de vocês? Sim, meu amor. Quanto tá as blusas? 40. Olha, as blusas maravilhosas com manga plissada, 40 reais. Tamanho é para MG? MG e GG. MG e GG. Aí vai ter vestidos lindos também. Deixa eu mostrar a parte dos vestidos. Os vestidos variam o preço de 75 a 85, atacado. MG e GG também, né? Os vestidos? MG e GG. Vocês fazem envio pelo correio ou só o ônibus? 10 peças. 10 peças tá fazendo envio pelo correio também. Ônibus também. Esse aqui é crepe, né? Esse de bola é crepe, os plissados. Os plissados é... deixa eu ver. É tipo uma malha... Daquelas boas que dá para plissar. Que lindos! Esses daqui são vestidos ou é açaí e blusa? Esse é vestido, amiga. Ah, é vestido. Já vem com cinto, né? Sim. Que chique. E quanto tá, amiga? Os vestidos eu tenho a partir de 75. Na atacada. Essas peças. Sim. Muito lindo. E vai ter cores, né? Olha aí quantas cores. Essa aqui é açaia verde, né? De babado. Ai, olha a vermelha. Que luxo. Coral. Verde. Muito luxo. Deixa eu mostrar o cartãozinho. Camila Modas. Moda executiva evangélica. Passou de executiva. Essa já é muito chique. Cartão, endereço, telefone, Instagram. Então, maravilhosos. Beijos. Até o próximo. Olha só essa moda plus size aqui no New Bancas. Olha só que fashion. Macaquinho 110, conjunto 95. Acreditem se quiser, mas esse verde é um macaquinho. Ele está 95, veste 48,50. No tamanho normal, ele é 80, que é esse aqui. Olha, gente, que lindo. O short gruda aqui. Nossa, não dá muito para entender, mas olha só os shortinhos no plus. Short ofertaria. Eu esqueci o valor, mas eu acho que é 45, ela falou. Quanto é o shortinho mesmo? O shortinho? 40 e 30 de bengaline. 40. Esse é bengaline? Sim. Nossa. Com tamanho cru. Nunca vi bengaline assim. Bengaline diferente, né? Porque eu só conhecia aqueles bengaline com muita elasticidade. Esse aí parece um tecido plano. 40 e 30, tem uma promoção de blazer aqui por 35, mas esse macaquinho aqui, que show, hein? Olha isso. Que lindo, gente. Olha quantas cores lindas. Deixa eu mostrar. Aí essa é sua também, né? Sim. Olha só que lindo. A saia. Conjunto 90. Conjunto 90. A calça é quanto? 55. 55 as calças. Tem bastante cores, né? Olha as calças. 55. Deixa eu mostrar lá. Pera aí. 40, amor, tá? 40. É ela. Olha a calça. Eu queria ver qual que tem no 48. Olha, o pessoal já tá parando pra comprar, porque realmente é muito lindo. Amei esse macaquinho. Aqui tem no 48. Vou mostrar o cartão dela, que a banca já tá enchendo. Não quero atrapalhar, então... New Bancas. New Bancas. New Bancas. Beijos, até o próximo. Gente, já vou começar mostrando o telefone, porque ela não tem cartão. Então, quem quiser entrar em contato, é esse telefone. Olha que linda. Essa sainha com short. Short saia tá quanto? Tá 35. E veste até um 48, né? É. Que linda a blusinha. A blusinha é quanto? 15. Gente, que linda. A chemise? É 28. 28 essa chemise linda, matingale, com botões dourados. Que tecido que é? Ah, é viscolaicra. Que legal. Esse também é 28, o branco? É... Esse daqui? É. Não, é 35. 35. Opa. Esse é crepe, por isso, né? Aquele... Não, também é crepe, né? Os dois são crepes. Esse é 35. E o outro é... 35. Ah, é 35. Eu que errei aqui. E a blusinha? Com bordado de pérola. 15 reais, gente. Tá muito linda essas peças. Só tem três manequins. Mas, olha, tem muito mais cores, né? Ah, esse também é? Quanto tá? A onça. A onça tá. E a blusinha é 15. Esse também, né? 35 também, né? 25 e 15. E vai ter cores, né? Olha, as cores das blusinhas. E do short saia, onde dá? Tudo isso aqui, short saia. Pink, preto. Olha essa cor, que chique. Esse é o que tá no manequim. Olha que chique. 35 reais apenas, gente. Telefone já mostrei. E o endereço é na Alanova do Shopping Porto. Sabe onde era o estacionamento? Agora formou as bancas do Porto. E o número da banca é esse daqui. Entendeu, né? Essa rua aqui, qual que é mesmo? Essa é Alexandrino? Qual que é essa rua? É, na Alexandrino Pedroso, entre o New Bancas, né? E o Shopping Porto. É isso. A esquina. Aí vocês entram na Alanova do Shopping Porto, tá? Nessa banca. E vocês vão encontrar. Eu achei tão charmosas essas peças. Tão lindas, né? Beijos! Bóris e crópedes muito lindos. Em fluide poliamida. É aquela poliamida mais fininha. Muito conhecida como fluide. Os bóris estão R$30,00. E os crópedes eu esqueci o preço. Ai meu Deus do céu. Quanto é os crópedes mesmo? R$28,00. R$28,00. R$28,00 e R$30,00 os bóris, né? Esse aqui. Eles vestem até qual tamanho? R$48,00 e R$48,00. R$48,00 e R$50,00. R$48,00. 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 Aquele verde liso, você tem demais cores? Só pra minhas... Ah, tem bastante cores. Olha o liso. Tem branco, vermelho, preto. E os estampados também tem várias estampas. Aí ele é lindo. Olha que lindo. Tipo regata com amarração. Esse que faz um nó. Esse tem manguinha elastec. Esse faz um nó e tem manguinha, porque o outro não tem. Esse é aquele modelo super sensual. E esse de um ombro só. Crópedes, transpassado. Olha aí esse crópede. Curtininha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui do lado. É crópede. Ó, a banca está lotada. New Banca. Deixa eu mostrar o cartãozinho dele. Aqui na loja, na banca, né? Pra pegar esse preço, são três peças, tá? Provavelmente faz envios, mas aí vocês entram em contato. No telefone aí, pra pegar mais informações. Beijos, até o próximo! Olha só, gente. Quem é que gosta de R$10,00? Peças de R$10,00. No final do vídeo, eu mostro o cartãozinho. Blusinhas, muito das fofas. Aqui é a ala nova do Shopping Porto. Olha só, apenas R$10,00. Tem de R$15,00. Tem de R$12,00. Olha essa verdinha. Que linda essa verdinha. As de alcinha, R$10,00. Muito baratinha, gente. Muito baratinha. A garrafinha, R$10,00. R$12,00. Olha esse top. Quanto é esse top, moça? R$8,00 na sua casa. Nossa, R$8,00 apenas. Que banca, hein, gente? Ala nova do Shopping Porto. C6, deixa eu mostrar o cartão. Cartãozinho, cartãozinho. É a ala nova do Shopping Porto, ali onde era o estacionamento. Agora formou esse shopping. Tem a parte shopping de lojas e também tem a parte de bancas. Até que hora fica aberto aqui? Fica aberto aqui. Fica aberto até as quatro. Fica aberto aqui. Beijos, até o próximo. Blusas muito lindas no G3 e G4. São bem grandonas aqui no New Bancas. No final do vídeo eu mostro o cartão. Essa daqui, que é a mais simples. Olha o detalhezinho. É R$15,00. Aí tem de R$25,00. Que tem a manga maior, né? E tem também um brilho. Não sei se dá pra perceber na câmera, mas tem o brilho no desenho. E também tem a manga, né? Essas daqui, com aplique. É R$30,00. Olha essa que linda. Ah, essa aqui é fofa. Essa aqui é de R$15,00. É amarela. Blusas grandonas. New Bancas. Ó, cores. Estampas diferentes. A preta, que graça. Ó, amarela. Igual essas no marinho aqui. No amarelo. Ó, na pink, na rosa, no verde. Verde não, vermelha. Cinza. E é bem comprida também, né? Mostrar o cartão. New Bancas. Moda plus size. Telefone, endereço, Instagram. Beijos. Até o próximo. Ai, que coisa mais linda no Family. Olha esse vestido. Que maravilhoso. Ele é tamanho único? Oi? Tudo tamanho único. Vestido até um 44? Oi? 44, mais ou menos. Não é? Ele veste? 42, 44. 42, 44. Olha esse vestido. Que lindo. Que coisa linda. R$55,00. Deixa eu ver o tecido da Viscolinha. Qual o valor desse magro? É tipo um Viscolinho, tá? Ai, que lindo. Esse aqui também R$55,00 em Duna. E todos vão ter mais cores, né? Sim. Todos têm bastante cores. E esse com Vanguinha é R$60,00. Eu quero um dele. Não é uma cor. Só uma vez que está R$70,00, tá? Agora eu quero ele, vou querer... Preto? Tem coral? Não, eu quero aquela cor. Gente, chegou a gente na loja e eu não vou poder... Eu não vou poder ficar perguntando pra ele preço. Mas olha isso aqui que ele tem. Esse aqui é o liso, daquele que eu mostrei lá dentro. Que eu mostrei no estampado, esse aqui é o liso. Mas tá maravilhoso, hein? Olha, esse macacão, olha o alfaiataria. E tem mais cores dele. Tá lindo demais. Olha esse. Esse aqui na faixa de R$65,00. Com manga. Ai, tem muitas cores. Olha as cores. Tecido gostoso, fresquinho. Tudo lindo aqui. Vai ter também curfus. Olha as curfus. Esse macacão matou, hein? Agora eu vou mostrar o cartão. Muita gente. O braço está enchendo. O braço está enchendo. Beijos. Beijos. Até o próximo. Moda plus size. Vestidinho aqui. R$55,00. 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 Esse aqui R$65,00. E R$70,00 esse. Eu quero afastar para mostrar de corpo inteiro. Tem que ser rápido. Porque daqui a pouco já está passando gente. Final do vídeo. Eu mostro o cartão. Agora eu vou mostrar o lado de lá. Que tem shorts com blusinha. A mesma loja. Tem vestidinho, shorts e saia. Vestidinho não. Esse aqui é conjunto. Short e saia. Com top. Bem galine, tá? Tudo bem galine. Olha esse top aqui. Que tem o cintinho combinando. Fazendo conjunto com o short. O babadinho do top. É a mesma cor do short. Olha. Esse aqui tem botão. Alça larga. Olha o modelinho desse short, gente. Aí eu já não perguntei o preço. Não sei quanto é. Agora que eu mostrei o cartão. Vocês entram em contato no WhatsApp. Mas eu falei o preço dos vestidinhos. Que é mais caro. Então esses são mais baratos, tá? Os conjuntinhos são mais baratos. Alça larga. Alça larga. Bermudinha. Com o cinto combinando. O cinto do mesmo tecido do top. Olha o top em lurex. Tops em lurex. Olha que lindas peças aqui. Plus size. Vestido 48,50. Tudo precinho bom, tá? Vamos ver se eu consigo perguntar o preço. Do conjunto de shorts. Quanto está o conjuntinho de shorts? 65,65 é a faixa de preço dos conjuntos. E agora mostrar o cartão. Shopping da Juta. Mais próximo a entrada aqui é pela Rua da Juta. Telefone, Instagram. Beijos. Até o próximo. Olha esse macacão no shopping da Juta. 70 reais. Olha que maravilhoso. Ele é canelado com zíper. 70 reais. Esse conjunto aqui é 55. Falar o preço de algumas peças. Aí vocês vêm ter contato para saber a que vocês gostaram. E o conjunto com calça? Bem, é quanto? Oi? 65 no atacado. Atacado pelo menos três peças variadas, tá? Olha essa calça, gente. Que linda. Falta de corrente. Não, não. Não, não. Não, agora. Eu vejo com calça. Super. Olha esse com as costas de fora. Nossa, pra quem é magrinha, se eu fosse magrinha, eu ia usar esses macacões aqui, que eu acho lindo. Aquele ali com as costas de fora. Maravilhoso, deixa eu mostrar o cartãozinho dela. Shopping da Juta. Tem mais de uma loja, tá? Eu tô no Shopping da Juta. Beijos, até o próximo.